Olá, sejam bem-vindos à minha review da ASG STI Duty One Blowback. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores 18 anos. Trata-se de uma réplica da pistola tipo 1911 STI Duty One, produzida pela ASG. É uma pistola de CO2 destinada à iniciação ou tiro de recreio. A principal preocupação de quem manuseia armas deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Para garantir isto, basta apenas retirar o carregador da apunhadura. Isto deve-se ao facto de, apenas ao puxar o gatilho, ser retirada uma esfera do carregador para ser colocada na câmara. Ao puxar a corrediça atrás, apenas se arma o cão, não se coloca nenhuma esfera na câmara. Isto quer dizer que a câmara está sempre vazia até ao momento do disparo. É também importante verificar se está instalada uma botija de CO2 na apunhadura, pois uma descarga inadvertida de CO2 pode provocar danos se for feita na direcção dos olhos. O fabricante recomenda que nunca se guarde esta pistola com uma botija de CO2 instalada. O enusimento de armas, sejam elas de ar comprimido, CO2 ou de fogo, deve ser sempre feito usando óculos de segurança. Estes óculos adquirem uma importância superior no caso das armas de CO2 que disparam esferas de aço, porque estas são muito suscetíveis a ricochetes, principalmente quando disparadas a curta distância. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A Duty One é uma pistola de CO2 que utiliza uma botija descartável de 12 gramas de dióxido de carbono. Na caixa vem a pistola, um carregador e uma chave sextavada para ajuste em deriva da mira traseira. Não estão incluídas esferas nem botijas de CO2. Esta arma pesa 820 gramas descarregada, mede 22 cm de comprimento total e tem um cano de 4,6 polegadas. Tem um carril Picatinny na parte inferior do cano, à frente do guarda-mato, para a instalação de acessórios. As miras são decentes para o tiro de recreio. São fáceis de adquirir e de boas dimensões. A mira traseira é estutável em deriva, o que me permitiu corrigir facilmente o desvio para a direita que a minha arma apresentava. Gostava também de poder regular o tiro em altura, pois a minha arma dispara ligeiramente abaixo daquilo a que estou habituado para a imagem de miras que prefiro. Classifico as miras com 3 numa escala de 1 a 5. O gatilho, apenas de ação simples, tal como os da maioria das armas de CO2, é mau. Muito mau mesmo. Durante o primeiro tempo é retirada uma esfera de aço do carregador e colocada na câmara. O primeiro tempo é bastante longo e leve. Pelo contrário, o segundo tempo, que liberta o cão e permite que este se abata sob a válvula de CO2, libertando o gás necessário para o disparo, tem um curso curto, mas é extremamente pesado. Esta configuração do gatilho é eficaz e muito segura, mas não contribui a nada para a precisão nem para a rapidez dos disparos. A forma mais eficaz de disparar esta arma é usando os estágios do gatilho separadamente. Ou seja, quando se quer produzir um disparo, não se deve arrastar o gatilho continuamente desde o seu ponto de repouso até ao fim do segundo tempo, num único movimento. Pelo contrário, deve-se arrastar o primeiro tempo completamente, estabilizar a arma no alvo e só depois puxar o segundo tempo. Classifique o gatilho com 2 em 5. Este só poderia ser pior se fosse a ação dupla. Tenho que apresentar algumas críticas relativas à ergonomia desta STI de UT1. O principal problema tenho com a ergonomia deve-se a não conseguir uma empunhadura decente com as duas mãos na arma. Ao usar a moderna empunhadura, com ambos os polegares para a frente, acontece-me uma de duas coisas. Ou fico com os polegares demasiado acima na arma, interferindo com o funcionamento da corrediça e da sua tranca, ou, ao segurar a arma um pouco mais abaixo, o meu dedo do gatilho colito com a palma da minha mão de apoio, baixando a precisão. Nos primeiros tempos de utilização desta arma, acontecia-me regularmente ativar a tranca da corrediça inadvertidamente durante os disparos. Com o passar do tempo, deixou de acontecer sem que tenha percebido porquê. Os controlos estão bem posicionados, com a ergonomia típica das 1911, e que, apesar de não me convencer, é aclamada há mais de 100 anos por inúmeros atiradores. Classifiquei a ergonomia com 3 numa escala de 1 a 5. Relativamente à precisão, não deve ser surpresa para ninguém que uma arma com cano de alma lisa e que dispara esferas de aço seja pouco precisa. Claro que isto não quer dizer que seja impossível acertar no alvo. A precisão é suficiente para se acertar em latas e alvos do género a distâncias até 15 metros com consistência. Mas para quem gosta de fazer um alvo em papel, com os impactos todos colados em cima uns dos outros, vai ter uma grande desilusão. Os melhores resultados são conseguidos entre os 5 e os 8 metros. Classifiquei a precisão com 2 em 5. Em relação ao design, apesar de não ser um grande adepto do desenho das 1911, considero o apelativo. Considerando que esta é uma espécie de réplica de uma variante de 1911, tem que dar uma boa classificação, pois como réplica está bastante bem conseguida. À exceção do gatilho, esta SG está quase idêntica à original. Todos os controles funcionam da mesma forma que a original, o peso é aproximado e as dimensões são exatas. Comprei um cólder da SIG para uma pistola tipo 911 de fogo com carril e esta SG encaixa lá na perfeição. Apesar de ser facilmente perceptível que esta não é uma arma de fogo, tem que lhe atribuir uma classificação muito alta, pois é uma reprodução bastante fiel da sua irmã de fogo. Classifiquei o design com 4 de uma escala de 1 a 5. Devido à sua fraca potência, esta arma produz muito pouco ruído. Creio que a versão non-blowback é ainda mais silenciosa. A velocidade dos disparos e a respectiva energia está ao nível do que a marca anuncia, entre 1,6 e 2 J. Esta arma com candial malisa é, claramente, uma arma desenhada para curtas distâncias, portanto, a energia que desenvolve está perfeitamente adequada para tiros de recreio a distâncias até 10 metros. Com alguma compensação, conseguem efetuar-se disparos a 15 a 20 metros, mas, na minha opinião, o limite útil desta arma são mesmo os 10 metros. Classificação final, 3 numa escala de 1 a 5. Esta é uma classificação neutra, porque a minha opinião sobre esta SG tem altos e baixos. Por um lado, gosto bastante da qualidade de construção e do aspecto visual dela. Por outro lado, resultados consigo dispará-la desiludem-me bastante. O gatilho é bastante mau e o facto de disparar as esferas de aço num candial malisa também não ajuda. Para piorar as coisas, a minha arma disparava para a direita, o que foi facilmente corrigido com a regulação da mira traseira. Já o facto do ponto de impacto ser abaixo da imagem de miras que uso, só se consegue corrigir compensando em altura e tapando o alvo com as miras. Confesso que, a certa altura, a minha desilusão com a arma era tal que nem sequer ponderava escrever e publicar esta review. Habitualmente não faço reviews de produtos de que não gosto, porque não quero publicar algo apenas para mandar abaixo um produto. A minha opinião foi mudando gradualmente, quando vários amigos meus, inexperientes, experimentaram esta SG, fazendo tiro a objetos colocados a curta distância, e a adoraram. A distância entre os 3 e os 8 metros, é fácil acertar em objetos do tamanho de uma lata de refrigerante. Os atiradores iniciados gostam da semelhança que têm com uma arma de fogo e do funcionamento de blowback, que ajudam a potenciar a sensação de se estar a disparar uma arma de fogo real. Toda a gente já viu no cinema uma arma do tipo 1911, e isto faz com que os atiradores inexperientes se sintam atraídos para esta SG, ignorando armas de melhor qualidade e mais precisas. Já fiz a experiência algumas vezes de colocar, lado a lado, esta SG e outras armas de ar comprimido, tais como a Steyr LP-10 e algumas carabinas de qualidade, e os atiradores iniciados escolhem sempre a SG para disparar em primeiro lugar, por causa do seu aspecto visual. Só comecei a dar o devido valor a esta arma depois de perceber o seu verdadeiro propósito, que é a iniciação ao tiro de recreio. Conheço várias pessoas que não eram atiradores e que passaram a ser devido a esta SG, ou armas do mesmo género, que permitem mostrar de forma segura quanto é divertida a prática do tiro de recreio e desportivo, sem terem necessidade de toda a burocracia que envolve as armas de fogo. Recomendo-se em reservas esta arma a quem não tem experiência no tiro e queira comprar a sua primeira arma para experimentar e iniciar a sua prática no tiro de recreio, informal, sem burocracias e sem custos elevados. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.